E atenção que esta feira sempre teve sucesso como ator. Inicia agora a carreira de cantor e fazendo sucesso. Ele vem aí pra mostrar a música que a galera já está cantando. Vem aí o pai do Gabriel, Felipe Camargo. Grande Felipe, oi. Oi. Tudo bom? Afinal, você sentiu que era bom de cantada depois de você casou com a Vera? É, né? É, casou com a Vera, tremenda Vera Ficha. Então eu sou bom de canto. Pois é. E o Gabriel, o que ele achou de você que cantou? É, ele fica ali ouvindo assim, né? Ele fica ouvindo, fala, vou ter que estudar muito, porque se eu depender de mesada do meu pai, eu estou ferrado, né? Que nada, o Gabriel foi o primeiro a comprar, né? Você está fazendo shows também ou não? Eu estou, a gente está começando, né? Começando a fazer show e eu estou com uma banda super legal, que eu não trouxe hoje aqui, mas uma outra ocasião. Logo, logo, você tem que fazer aqui ao vivo com a porta toda. Tem que fazer ao vivo. Então aqui, com a banda playback, Felipe Camargo. Vamos lá! Onde você vai, não sei, mas sinto é onde quero estar. Tento imaginar, eu passo, não sei, sinto o teu cheiro e começo a andar. As sombras saem do caminho, quando venho o teu carinho. Onde você vai, não sei, mas sinto o teu carinho. Onde você vai, não sei, sinto o teu carinho. De necessidade, trazem à tona do pensamento. Que somos a mais pura realidade. As desavenças acontecem, mesmo quando dois se parecem. Não espere para ver, só casas lotadas de prazer Veja as cores, vem o som, somos nós, eu sei que é bom Veja as cores, vem o som, somos nós, eu sei que é bom Felipe Camargo, Luciano Domingão, agora dá um show para o Felipe, sim, ligue 021-239-8543, 239-8543, 021-Felipe no Domingão Os cores da cidade, mudanças de tempo, esquivas e velas Necessidades, fazem em toma o pensamento, que somos da mais pura realidade As desavenças, acontecem, mesmo quando dois se parecem Não espere para ver, só casas lotadas de prazer Veja as cores, vem o som, somos nós, eu sei que é bom Veja as cores, vem o som, somos nós, eu sei que é bom Veja as cores, vem o som, somos nós Mas eu sei que é bom Veja as cores, vem o som, somos nós Olha aí, a galera do tique do Felipe Camargo Dançando do seu Domingão Gabriel não viu o homem até agora M. Felipe Camargo! Aí, garoto! Você viu que a repercussão tá ótima com a galera aí! Próxima vez, viva aqui com a banda, hein, Kieran! Vem com a banda! Prometido! Até agora o Gabriel não viu o ovo de páscoa, viu? É difícil, hein, cara? Fazer pra ele agora! É pra ver dinheiro dele, tem como o bacalhau! Tem que ir na Noruega! Coisa de louco, hein! Tá de verificado, garoto! Gente, gostão, brigadão! Você volta na próxima vez com a banda toda aqui! Maravilha! Feliz de Camargo! Aquilo, amigo! Ani!